Olá pessoal, aqui é o pneu, já furei ele E aqui é um que está pronto para fazer a base, a gente colocar a caixa ou núcleos Você pega caibro, peguei uns caibro aqui, encerrei eles, encerrei com 26 centímetros Aí deixem um furo nele, porque se entrar água vai vazar, pode colocar mais um furo ali E aqui em cima, é bom pregar um prego, em cada toco, você pega um prego Só para vocês verem como é que vai ficar com a caixa Esse aqui é um núcleo de 6 quadros, que eu fiz aqui, que é para me equalizar o meu apiário Tem vídeo no canal aí, explicando como faz esse núcleo É isso aí pessoal, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações E boa apicultura a todos!